Fala aí meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Se estou com um vídeo atrasado aqui, espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre ações baratas. Eu vou mostrar pra vocês algumas ações que são muito descontadas aparentemente de acordo com alguns indicadores múltiplos, a verdade é essa. Mas o objetivo principal do vídeo é passar pra vocês que é possível sim encontrar ações baratas na Bolsa de Valores, é possível identificar oportunidades de investimento, os indicadores de preço ou os múltiplos, como você preferir, eles podem sim ser um instrumento muito interessante pra auxiliar a gente nessas análises, né? Mas tudo tem um motivo, apenas um múltiplo descontado não significa que a ação tá muito barata, pô, e às vezes o investidor ele pode analisar uma ação e ali a partir de indicadores ou múltiplos inclusive, que não condizem com a realidade da empresa, ou seja, eles podem estar distorcidos por alguma razão ou dependendo da empresa, uma possível piora nos resultados de longo prazo esperado ou perda dos fundamentos, né? Podemos dizer. Isso pode fazer com que esse múltiplo que aparentemente indica que uma ação ele está muito barata, mas aí quando o investidor ele parte pra uma análise mais qualitativa da empresa ou começa a analisar o que ele pode esperar dos resultados futuros, ele percebe que na verdade pode ser que mesmo sendo negociada por múltiplos muito baixos, uma ação pode não estar barata e pode até estar cara. Assim como também em alguns momentos você pode se deparar com ações que estão sendo negociadas por múltiplos aparentemente mais altos, mas que não necessariamente estão caras e que podem até estar baratas. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece aqui, eu sou o Badu Vieira, especialista em investimento certificado pra mais um vídeo do Valor em Ação aqui junto com você. Se e somente se você gostar desse conteúdo aqui, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo encarecidamente e caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo aqui relacionado a investimentos, fundos imobiliários, ações, bolsa de valores, aprender isso aqui de forma gratuita, considere também com carinho a possibilidade de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Lembrando que esse vídeo aqui não se trata de recomendação de investimentos, beleza? E não é porque eu tô dizendo que existem motivos pra que essas ações estejam sendo negociadas com desconto, né? Por causa disso que elas não estão realmente baratas, que não podem estar baratas. Tem ação aqui no vídeo que a gente vai ver que inclusive eu tenho na minha própria carteira, mas como eu disse, o mais importante é entender os resultados da empresa e o que você pode esperar em termos de resultados futuros, né? Porque só dessa forma você vai conseguir chegar a uma conclusão sobre o preço da ação, se realmente tá barato ou não por esse preço, enfim, se pode ser uma boa oportunidade de investimento no médio e longo prazo. E a primeira ação da lista é Lite, Lite 3, LIGT 3. Eu já começo aqui falando sobre o indicador de preço sobre valor patrimonial. O PVP da Lite é de 0,42, realmente muito baixo. Esse é um indicador que pode ser usado como um filtro pra ações do setor elétrico. Ele é calculado ali pela divisão do preço da ação pelo valor patrimonial da ação ou divisão do market cap pelo patrimônio líquido, beleza? E consequentemente, o que o PVP mostra pra gente? Ele indica quanto que a parte do acionista vale em relação ao valor contábil dessa mesma parte. E nesse caso aqui o valor contábil é quase duas vezes mais valioso que o preço que as ações estão sendo negociadas, o que indica que ela pode estar barata. Lembrando que existe diferença entre valor contábil do patrimônio líquido e o valor justo de uma ação, beleza? Muita gente acha que o PVP abaixo de 1, a ação está sempre descontada porque o correto seria pelo menos ela ser negociada com um PVP igual a 1. E como eu disse, dependendo de vários outros fatores, uma ação pode ser negociada com um PVP muito maior do que 1 e mesmo assim não estar cara. Mas como ninguém precisa analisar empresa nenhuma com base apenas em um indicador pra tomar uma decisão de investimento, vamos analisar mais outras informações aqui que a gente pode encontrar facilmente sobre a Lite e que podem nos ajudar muito numa análise preliminar mais completa, né? De cara a gente vê aqui que o crescimento da receita nos últimos anos não é lá essas coisas pra empresa, o endividamento vem melhorando até, não dá pra dizer que é uma empresa em uma situação ruim nesse aspecto, muito endividada, ali com um balanço muito ruim. O ROI da empresa também não vem essas coisas, né? Abaixo da média histórica. E quanto maior o ROI, meus amigos, mais o mercado aceita pagar mais caro por determinada ação. É assim, porque o ROI nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido, lembra? O retorno sobre o capital dos sócios. Então se a empresa consegue fazer esse capital render mais e crescer mais ao longo do tempo, consequentemente, o mercado aceita pagar mais caro. Então já pega essa dica aí. O ROI e o PVP, eles são dois indicadores que você precisa realmente analisar em conjunto porque envolvem o valor patrimonial. Outra coisa interessante que a gente precisa olhar é o histórico de resultados da empresa. E olhando o da Lite, a gente vai perceber o seguinte, o lucro líquido da empresa nos últimos anos, ele é muito instável, beleza? E você compara, por exemplo, com o histórico de energias do Brasil, que é negociada com um PVP de praticamente 1, ou seja, aparentemente bem menos descontada do que a Lite, dá para você perceber que a energias do Brasil tem um histórico de lucros bem mais crescente, consistente, a rentabilidade também bem melhor, o crescimento de receitas e lucros também muito mais consistente. Então, se você me perguntasse qual das duas empresas está mais descontada, eu poderia até responder que a Lite realmente, aparentemente, está mais barata, mais descontada, mas também é uma empresa bem mais arriscada. E eu não estou falando aqui que é uma ação ruim, tá bom? E que vai ser um mau investimento, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, se você me perguntar do ponto de vista de relação de risco e retorno, qual das duas eu escolheria? Eu escolheria energias do Brasil, tanto que eu escolho e invisto na empresa. A Lite, ela vem sofrendo efeitos da crise hidrológica, vem passando por dificuldades, aumento nos custos de energia ali, estão impactando o resultado. A companhia, ela já pagou mais dividendos, mas recentemente ela reduziu o payout por causa de restrições regulatórias impostas pelo seu grau de endividamento. Isso pode acontecer. E o principal problema da Lite é a perda ali, o furto de energia, na verdade, que representa uma boa parte do volume comercializado pela empresa. E está bem acima do valor coberto pelas tarifas determinadas pela ANEEL, que é o órgão regulador. E é difícil resolver esse problema. Estamos falando de gato de luz. Muitas vezes isso acontece em zonas de risco, principalmente ali favelas com difícil acesso, sob controle de milícias, inclusive. Já foram relatadas até ameaças de morte aos funcionários da companhia. Então a Lite, ela possui problemas, passa por uma espécie de turnaround, que ela precisa dar ali a volta por cima, se reestruturar, passar a ser mais lucrativa. Os múltiplos, eles falam muito sobre o passado da empresa, beleza? Mas o retorno que a gente vai ter quando a gente investe em qualquer ação, em qualquer empresa, depende dos resultados futuros que a companhia vai conseguir. Por isso, um investidor que compra ações da Lite hoje, ele acredita que isso pode ser um bom investimento, porque ele é um investidor que acredita que a empresa vai ter capacidade de dar a volta por cima e passar a ser uma companhia mais rentável, mais lucrativa no futuro. E não simplesmente porque vê um múltiplo atrativo e resolve comprar a ação. Então outra ação aparentemente muito atraente aqui que eu resolvi trazer, CPLE 6 Copel. E no caso da Copel, eu realmente acredito que as ações estão sendo negociadas com desconto e que é uma boa empresa, beleza? Particularmente, eu tenho ações da Copel, mas um indicador que eu gostaria de trazer aqui na nossa análise é o Dividend Yield. Muita gente começa a investir na Bolsa de Valores de olho nesse indicador, principalmente procurando ações baratas e com foco no recebimento de dividendos. Provavelmente pode ser o seu caso. A grande maioria dos vídeos e conteúdos que esse investidor que está começando encontra vai ensinar para ele alguns indicadores para que ele consiga encontrar boas ações. Em alguns desses conteúdos, até fica claro para o investidor que somente alguns indicadores não são suficientes. Mas muitas vezes ele vai encontrar conteúdo passando a impressão de que é possível analisar completamente uma empresa com base em 2, 3, 4 indicadores apenas, o que não é verdade, não é possível. E como ele está procurando boas pagadoras de dividendos e encontra a Copel pagando 18,9%, preço sobre valor patrimonial também é muito abaixo de 1, preço lucro menor do que 4 vezes, ele fala pronto, é essa daqui mesmo, vou botar tudo em Copel, 18,9% está ótimo para mim, em 10 anos eu aposento. Só que esses indicadores não mostram a realidade da empresa. No período mais recente, os lucros da Copel foram muito impactados positivamente por eventos não recorrentes, como venda de ativos, por exemplo. E consequentemente, se o lucro foi muito impactado positivamente, a empresa conseguiu pagar muito mais dividendos, distribuiu muito mais para os acionistas. Então quem acompanha de perto a empresa e o mercado sabe que não valeria a pena pagar um preço muito mais caro nela do que esse que está sendo negociado. E sabe que não vai receber todo ano esses dividendos absurdos de forma consistente e crescente. É por isso que não aceita pagar mais do que isso. Se você observar o lucro líquido ajustado, que exclui eventos não recorrentes, o múltiplo de preço-lucro das ações ali vai aumentar, porque o lucro que fica no denominador diminui. Se você utilizar o mesmo payout em cima do lucro líquido ajustado, você vai ter uma estimativa do quanto ela poderia estar pagando de dividendos de forma recorrente e sustentável. E mesmo assim seria apenas uma estimativa, mas seria um dividendo muito menor. Então analisando isso, você vai chegar à conclusão de que sim, a empresa pode estar realmente barata, pode ser um bom investimento, pode ser interessante, obviamente, mas esses múltiplos absurdamente atrativos estão maquiados por eventos não recorrentes. Beleza? E outra ação aqui que aparentemente o investidor sem experiência pode até achar estar muito barata são as ações da Gol. Gol 4, a empresa do setor aéreo. É um setor bastante complicado e eu particularmente não gosto, mas o investidor se assusta quando ele vê um P sobre L da empresa negativo, menos 12 vezes, o que não quer dizer que está barato. Na verdade, isso informa para a gente que a empresa não está tendo lucro e sim prejuízo. PVP negativo também? Ué, mas o PVP não era o preço em relação ao valor patrimonial ali? Quanto que a parte do acionista vale em relação ao valor contábil dessa parte? Então, quer dizer que eu vou receber R$3,00 para ficar com a parcela do patrimônio que a ação da Gol representa? Claro que não. Se fosse assim, até eu queria virar acionista para receber. Tem problema depois dar prejuízo. Na realidade, isso também mostra para a gente que o balanço da empresa está bem complicado. Em contabilidade, a soma dos ativos tem que ser igual à soma dos passivos mais o patrimônio líquido. Então, quando o endividamento da empresa com terceiros é maior do que os seus ativos, é como se o patrimônio líquido realmente ficasse negativo. Se você quiser falar um pouquinho mais bonito, você fala que a empresa tem passivos a descoberta, ou seja, tem uma parcela de suas dívidas ali que ela não consegue cobrir com seus próprios ativos. Basicamente, seria isso. Além disso, a capacidade da empresa de honrar seus compromissos de curtíssimo prazo, de curto prazo, é muito ruim. Você consegue identificar isso olhando para o indicador de liquidez corrente. Quando esse indicador é menor do que 1, significa que a empresa tem menos bens e direitos a receber no curto prazo do que dívidas e obrigações a cumprir, vencendo no mesmo período ali, igual ou menor que 12 meses. Isso é muito ruim, porque significa que a empresa pode ter dificuldades para se financiar no curto prazo. Ela vai ter que arrumar algum jeito de se financiar e tudo tem um preço, né? E esse preço pode impactar ainda mais a situação financeira da empresa. Ela tem que se virar para se refinanciar e fazer uma boa gestão desses passivos aí. Então, ser gestor de empresa de aviação deve ser pressão o tempo inteiro. Então, resumindo, se uma empresa como essa estiver num momento muito difícil, enfrentando dificuldades financeiras já ali, normalmente, e coincide de o setor e a empresa enfrentarem uma tempestade perfeita, ela pode se lascar e muito. Então, caso você não saiba, o preço dos combustíveis pesa muito no resultado das empresas aéreas, querosene de aviação é caro pra cacete, combustível está subindo, pode subir mais, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia, por ser um dos maiores produtores do mundo de petróleo, isso pode prejudicar a saúde financeira da empresa, porque o petróleo pode subir. Então, quando a gente observa o histórico da Gol nos últimos 10 anos, né? As receitas subindo, até os custos também subindo, obviamente, mas o lucro muito instável. Quando tem, né? A maioria das vezes foi prejuízo, lucro mesmo somente em dois dos últimos 10 anos. Aí você pode falar, é claro, né, que por questões de características particulares da empresa e do setor, é interessante olhar mais pra geração de caixa até do que pro lucro líquido, eu concordo. Faz mais sentido realmente e muitas vezes essas empresas até conseguem gerar caixa e bastante caixa, mas elas são muito impactadas por esses aumentos de preço de combustíveis, como eu falei, por outros fatores também, gastos com manutenção, a variação cambial também prejudica o resultado da empresa, mas sim, elas até geram caixa. Tanto que quando a gente observa o avanço do EBITDA da Gol, a gente vê que vinha subindo até antes da pandemia, depois foi muito impactado com a redução dos voos, restrição de circulação de pessoas, etc. E consequentemente, o indicador de endividamento sofreu, a dívida líquida sobre o EBITDA aumentou. Então, quem quiser investir em empresas desse setor, eu recomendo que entendam bastante o funcionamento do setor, do modelo de negócios dessas empresas também, principalmente, que se preparem também para a instabilidade nos resultados e é sempre importante pegar o retorno que você vai ter em potencial com esse tipo de empresa, ajustado ao risco que você está correndo e relacionar, medir isso para saber se de repente você não encontra ali oportunidades mais interessantes em empresas com um nível de risco também muito menor, principalmente se você estiver começando, beleza? Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Meu objetivo não é te falar que essas ações não estão baratas e que não são um bom investimento, tem nada a ver, que você precisa vender ou comprar determinada ação ou determinado ativo. Tem empresa da lista que eu até tenho em carteira, inclusive, mas o objetivo é justamente fazer entender que por trás do preço de uma ação existe uma empresa e é isso que você precisa analisar para saber o que esperar dela como investimento e bater o martelo ali se a ação está realmente barata ou não. Só você como investidor pode fazer isso no final do dia, beleza, meus amigos? Por hoje é isso, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!